O que me chamou a atenção aqui é a licitação do Ministério da Cidadania. O Ministério da Cidadania está no Portal Nacional de Contratações Públicas. Eu estou encaminhando para o TCU para poder averiguar isso aqui, porque pode ter tido algum erro aqui. Mas está lá, o Ministério da Cidadania, a licitação, o Portal Nacional de Contratações Públicas. Vocês podem entrar lá que está lá. Eles pagaram, presidente, no leite em pó, R$ 62. Você paga no supermercado, a gente fez alguma pesquisa aqui, colocou uma média aqui, R$ 17,73. Pagaram R$ 62 no leite em pó. E aqui a gente acha aqui no supermercado aqui em Brasília, aqui por R$ 17,73. Aí, vem uma diferença aqui para vocês, para vocês terem noção. O governo pagou R$ 2.170.000 no leite em pó. R$ 2.170.000. Pelo preço que a gente colocou aqui, que acha para comprar, no varejo, deu R$ 245.000. Se fosse para comprar no varejo aqui. Uma diferença de quase R$ 2.000.000. Diferente de quase R$ 2.000.000. Aí vem, peixe em conserva, a famosa sardinha. Só pode estar errado, eu não estou acreditando nisso aqui não. Mas está lá, está aqui o que a gente imprimiu. R$ 88,90 pagaram. R$ 88,90. Você acha que no Amédia que a gente colocou aqui, de R$ 6.70. R$ 6.000.000. Pagaram R$ 88.000, a gente achou no Amédia aqui de R$ 6.70.000. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a diferença. O governo pagou R$ 4.400.000. R$ 4.400.000. Nesse de R$ 6.70.000 a gente pagando, daria R$ 350.000. Sabe a diferença, presidente? R$ 4.000.000. R$ 4.000.000. Isso aqui no mínimo é superfaturamento. No varejo aqui, gente, R$ 350.000. Dá uma diferença de R$ 4.000.000. R$ 4.000.000. Que sardinha que é essa? Tem ouro dentro dessa sardinha? Aí tem mais aqui, o arroz. Vamos mostrar para você. Você quer para cesta básica, viu gente? Eu não consigo entender, para tudo para o poder público é mais caro. Essas empresas, elas lavam a alma de roubar. Essas empresas não têm condição. E se eu tiver errado, imporce essa? Bande de caralhas. Olha isso aqui, arroz. Pagaram R$ 35.000,00 em um quilo de arroz. R$ 35.000. Sabe quanto você acha no supermercado? Um quilo de arroz? R$ 7.000. Pagaram R$ 35.000. Você acha R$ 7.000. Uma quantidade de R$ 52.000. R$ 52.000. R$ 52.000 pacotes de um quilo. R$ 52.000 pacotes. Total que o governo pagou, R$ 1.820.000. R$ 1.820.000. Se você fosse comprar nesse supermercado que a gente fez o preço, daria R$ 364.000. Olha a diferença. Olha a diferença. R$ 1.5 milhão, presidente. R$ 1.5 milhão. Isso aqui eu já falei. Quase R$ 10 milhões de reais. Se tivesse fiscalizado. Se tivesse dando zelo pelo dinheiro público. Ainda tem mais. Quer falar de vocês aqui do feijão. Mostrar aqui para vocês também. Feijão. R$ 52.000 pacotes de um quilo. R$ 52.000 pacotes de um quilo. O governo pagou R$ 1.454.000. R$ 1.454.000. No varejo, tivesse pagado mais barato, daria uma diferença. Tinha pagado R$ 550.000. Uma diferença de R$ 1.000.000. O governo pagou R$ 37.000 no pacote. E aqui você paga a R$ 10.000. Eles pagaram um total de R$ 1.000.000. Quase R$ 1.500.000. Você comprando aqui, daria R$ 550.000. Deu uma diferença de R$ 1.000.000. R$ 1.000.000. Estou falando aqui só nessas compras que eu fiscalizei. Que eu estou mostrando para vocês. Dá quase R$ 10.000.000 de diferença. R$ 10.000.000 de diferença. Isso é dinheiro do povo, gente. Para você que é o pagador de imposto. Que paga seus impostos rigorosamente em dia. Tudo. Eu canso te falar isso. Tudo que vocês consomem. R$ 50.000.000 é de imposto. Aí. Está aqui. Estou mostrando para vocês aqui. Eu estou encaminhando aqui para o TCU. Porque no mínimo isso aqui é superfaturamento. E a minha função, a minha atribuição aqui é fiscalizar. Além de legislar, é fiscalizar. E eu estou ajudando o governo. Porque várias denúncias que eu fiz aqui na tribuna aqui, voltaram atrás e não compraram. Aí deu economia para os cofres públicos. E o que eu espero aqui é que volte atrás disso aqui. Volte atrás disso aqui. A gente está falando aqui uma diferente. Quase R$ 10.000.000 de compra. O que é isso aqui? Dinheiro do capim? Dinheiro do povo? Capim? E a nossa função é essa aqui? Fiscalizar. Tudo que eu estou olhando aqui, gente. É maior. Paga mais. E eu vou ficar calado em uma situação dessa aqui? Eu vou repetir novamente aqui para vocês aqui. Está no Portal Nacional de Contratações Públicas. No Ministério da Cidadania. Ministério da Cidadania. A gente tem que começar a olhar isso aqui. Fiscalizar isso aqui. Só nisso aqui que eu estou falando para vocês aqui, dá uma diferença de quase R$ 10.000.000. R$ 10.000.000. Então cadê a responsabilidade com o dinheiro público? Até quando a população brasileira vai ser enganada? Olha isso aqui, eu vou dar um exemplo. Um exemplo desse aqui, gente. Do arroz. Arroz. Arroz de um quilo. Pagaram R$ 35.000. Você vai no supermercado aqui, você paga R$ 7.000. Uma quantidade de R$ 52.000.000. Pacote de um quilo. Olha isso aqui o que o governo pagou. R$ 1.820.000. R$ 1.820.000. Se você pagasse no supermercado, daria R$ 364.000.000. Uma diferença de R$ 1.5.000.000. E lembrando que no supermercado ainda está lá no varejo. Estão comprando isso aqui no atacado. Deveria comprar muito mais barato pelo atacado. A gente está falando aqui R$ 52.000.000. Pacote de um quilo. E não tem ninguém que olha isso não. Sabe por que vocês não olham? Porque ele é dinheiro de vocês. Porque se for dinheiro de vocês, vocês estavam fiscalizando. E não tem ninguém que olha isso não.